A EC95 vai contra recomendações da ONU e da OEA. Esta EC vai contra diversas recomendações internacionais da Organização das Nações Unidas, ONU, e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, da Organização dos Estados Americanos, OEA, realizadas após um processo sistemático de denúncias da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Você pode saber mais sobre as recomendações acessando o Manual da SAM 2017, nas páginas 13 e 14, Vamos nos mobilizar! Direitos valem mais, não aos cortes sociais. Milhões e milhões de pessoas estão sendo afetadas pela maior crise econômica que o Brasil já enfrentou em toda a sua história. Desemprego, fome e cortes nas políticas públicas estão levando o país a um retrocesso, fazendo com que setores importantes da população voltem à miséria. Muitas famílias não estão conseguindo manter o mínimo para sobreviver. Pensando em resistir e transformar tal cenário, a coalizão anti-austeridade e pela revogação da Emenda Constitucional 95 convida a todos a participar. Campanha Direitos Valem Mais, não aos cortes sociais. Fomos educadas e educados a acreditar que economia é coisa de especialista. Algo complicado que não devemos opinar. Só que a economia afeta profundamente as nossas vidas. Para o país mudar, temos que democratizar essa conversa. Falar sobre economia e como podemos transformá-la. Precisamos de uma economia a favor da vida e da dignidade. Economia de sucesso é aquela que ataca de frente as desigualdades, que garante direitos, que faz com que os ricos do país paguem mais em favor da maioria do bem comum. Início da descrição da imagem. Ilustração dentro de uma esfera com quatro braços que se encontram. Outra esfera maior rodeia e contém a frase. Vamos nos mobilizar. Final da descrição da imagem. A SAM 2018 já faz parte dessa mobilização. Convide sua família, seus amigos, vizinhos e colegas para conversar sobre como a crise está afetando suas vidas. Quebre o silêncio e junte-se a nós em prol do fim dos cortes sociais e da mudança da economia. Invente, crie e compartilhe suas ideias com a gente. Poste fotos e mensagens sobre sua roda de conversa. Basta usar a hashtag Direitos Valem Mais. Saiba como participar. Acesse nosso roteiro para a roda de conversa e leia mais sobre os impactos da EC95 de 2016 na sua vida. Início da descrição da imagem. No canto inferior à esquerda, dentro de um quadro, a ilustração de uma jovem negra sorrindo com os dizeres Direitos valem mais, não aos cortes sociais. Por uma economia a favor da vida e contra todas as desigualdades. Final da descrição da imagem.